A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 1 a 5 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos não julgueis e não sereis julgados pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgades e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho ou como podes dizer ao teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão há pessoas que dizem assim quando você pensar mal vai atrás desse mau pensamento porque você vai acabar acertar não é essa a lógica do reino de Deus quando você pensa mal de alguém acaba destruindo o relacionamento com as pessoas e não enxerga a bondade que está plantada no coração das pessoas mesmo aquela que tiver feito a coisa pior deste mundo Deus não a criou para a maldade Deus a fez para o bem e se a gente afastar um pouquinho essa maldade nós todos poderíamos perceber que existe o bem plantado ali nas outras pessoas mas talvez alguém pergunte como muitas vezes eu faço essa pergunta afinal de contas o que é julgar? é você perceber onde está o erro? é claro que não nós somos inteligentes e a nossa cabeça nos faz entender onde alguém errou, onde acertou quando você põe um carimbo naquela pessoa não presta, não tem conserto quando você interiormente corta o relacionamento com aquela pessoa não é capaz de entender outras formas de verificação do que a pessoa fez essa atitude se torna um julgamento quando nós condenamos quando cabe a Deus o julgamento e o nosso Senhor nos mostra por exemplo com a parábola do joio e do trigo que é bom a gente ter paciência para ver até o último momento como as coisas serão o Senhor nos dê esta graça nos conceda a capacidade de enxergar o bem que existe no coração das outras pessoas superando o julgamento, superando a condenação para chegar a isso é importante ter uma visão também de autocrítica de olhar bem no espelho da palavra de Deus para verificar o que em nós precisa ser mudado se você tem a vontade de criticar alguém procure colocar em prática aquela virtude que você acha que a outra pessoa não tem você começará a enxergar melhor até para ver o bem que existe na outra pessoa palavra de vida eterna a Legenda Adriana Zanotto